Fala pessoal, aqui quem está falando é o Hector, e vamos dar continuidade à nossa caminhada. Vamos ver para onde que eu vou agora. Eu tenho que conversar várias vezes com esse NPC aqui, até ele começar a repetir as falas, para se mudar para outro lugar. Então, ela vai lá perto de Majula, e pagando uma certa quantia de almas para ela, eu consigo abrir um outro caminho, que é para onde eu vou bem mais tarde. Hum. Oof. Au. Bom, o caminho que eu tô fazendo aqui É pra ir lá pra No Man's Hearth Enfrentar uns piratinhas Por lá E encontrar um dos inimigos mais chatos que tem Aqui por perto Muito infeliz ali embaixo Aqui nesse jogo Tem alguns inimigos Que causam alguns status bem chatos Com alguns Ataques especiais Só que o inimigo que eu vou encontrar Ele causa esse status com qualquer ataque normal Dele Que é o sangramento O sangramento no Dark Souls é É diferente do que o sangramento Que vocês conhecem Na maioria dos outros jogos O seu HP não cai com o sangramento Na verdade você fica mais lento Qualquer ação que você tente realizar Ela demora mais Então eu acho que é pior Então o sangramento no Dark Souls eu acho que é pior Você ficar lento e ter ações lentas Do que perder HP Eu preferia perder HP mesmo Porque aí você não consegue esquivar Com a lentidão Mesmo com o ADP alto Pelo jeito Estamos chegando perto Já está moiado aqui Outra coisa que ferra No Dark Souls É a água A água Ela deixa você mais lento Tanto pra rolar Quanto pra Se mover Então Se tiver alguma coisa Te atacando de longe Você vai ser muito prejudicado Inclusive uma das áreas mais Sacanas do Dark Souls 2 É um local onde tem um monte de Inimigos Tacando magia teleguiada E você está em um local Totalmente Coberto por água Vamos ver se dá Não, por aqui não dá Ui Chegando já Vou dar de cara com Um outro NPC Que é aquele que eu Conversei Na área anterior Pra dar continuidade Na quest dele Acendeu o bonfire primeiro Ganhou um itemzinho Bom ainda Mais um Human F Quando vocês encontrarem Com esse tipo de NPC O pessoal Conversem Até esgotar As opções de diálogo Pra poder avançar A quest deles Que basicamente Não tem muita coisa Pra você fazer Além de Enfrentar um boss Junto com eles Ou conversar com eles Bom Bora pro No Man's Wrath Essa área aqui é um saco Porque ela é escura Pra caramba E tem um monte de lugar Pra você cair Nessa água mais fundo Aqui você pode Acabar Ah caralho Sai 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 Quase que eu vou pro saco Além de ter um arqueiro Ó tem mais um local aqui Que eu já caí várias vezes Tem inimigo pra todo lado Tem cachorro Como vocês sabem Cachorro é um saco Então tem que ficar esperto Aqui No mais que você conheça Bem a área Sempre pode ter Alguma surpresinha Eita Tem um Um pequeno Uma pequena manha Pra você iluminar Essa área Que inclusive Te dá muita vantagem Porque tem inimigos Que tem medo Do Da luz Aqui você adquiriu Um item Pra acionar Um tipo De uma tocha Gigante Que ilumina A área toda Mas eu não vou fazer Isso agora Tô com uma preguiça Então eu vou apenas Passar reto Aqui Só enfrentar Os inimigos Que tiver no meu caminho Pra não estender Demais a jornada Ó o filho da mãe Ali já Ó Ó Barrinha já apareceu Tô sangrando Já fico mais lento Até pra tomar o estus Demora mais Ó Ó o tamanho do braço Desse lazareno Não Se eu acender uma tocha E for pra cima dele Ele começa a A fugir de mim Que é uma estratégia boa Mas como eu falei Foda-se Vamos passar correndo Ainda bem que a minha espada Tá upada Então dá pra matar Bem rápido eles Pra evitar que os inimigos Se aglomerem Porque aí Fica foda Ai Cacete Isso que o inimigo Jogou em mim É uma Tipo uma bomba De De óleo Eu fico mais vulnerável A Fogo Se algum fogo Tocar em mim Eu tomo muito dano Ai cachorro Vou passar por cima Só pra evitar os cachorros Que tem ali pra baixo Que eu acho que tem mais uns Dois ou três Só que em vez de cachorro Vai ter uma coisa pior Nada por aqui Não dá pra subir por aqui Tem mais uns bonecos De olinda De perna curta Aqui em cima Oh Ah não Ai 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 Isso A única coisa boa Desses inimigos aqui É que eles Muitas vezes Quando você matar Eles Eles vão dropar Itens Que recuperam Seu Seu HP As Life Gems Então se você Não tomar muita porrada Você pode acabar Acumulando uma boa quantidade No meu caso Eu tô acabando Com todas Que eu tenho aqui Que eu tô apanhando muito Acho que tem mais alguns aqui dentro Tomar cuidado Que normalmente eles estouram a parede Vem Vem Ignorante Foda que eles pegam uma área muito grande Na frente deles Com essa mãozinha deles Isso Isso Da backstab neles Dá mais gosto Ainda Cacete Não deu agora Tem mais um aqui ou dois Um A guerra A guerra Nessa sala aqui A gente vai encontrar mais um NPC Que ele é Que ele é muito importante Porque é o único NPC do jogo Que compra itens De você Ao invés de só vender Olha a trap Opa Que é o Gavlan Basicamente ele é O Lula mais baixo Mas bebe tanto quanto E fala igual Ele fala igual O Lula Eu vou vender alguns itens aqui Que eu não vou usar É muito normal Os itens Repetidos Serem encontrados No seu inventário Porque Se você ficar matando O mesmo inimigo Normalmente ele dropa As mesmas coisas Vou vender Escudo normalmente Eu não uso Vou deixar guardados alguns Só por valor sentimental Alguns mais bonitinhos Alguns mais porcaria Eu vou vender mesmo É bom pra você acumular Algumas almas Em troca de itens ruins Que você não vai utilizar Aí dá uma organizada No inventário também Por enquanto Eu acho que é só isso Isso Partiu Brasília Bom Ele não vai estar mais aqui Acho que depois Que eu matar o boss Da região Nossa senhora Eu não sei se vocês repararam Mas eu não uso Lock on Enquanto eu jogo Nem contra inimigos Nem contra boss Nem em situação nenhuma Eu nunca travo A minha mira No inimigo Geralmente Isso é bom Você travar a mira Mas eu Eu não gosto Eu prefiro ter liberdade Pra controlar Meu movimento Eu prefiro ter mais dificuldade No controle Mas controlar melhor Chamar o navio do boss Aqui Então não é estranho pessoal Eu não travo A minha mira Nunca É por fora mesmo Tô cortando Um bom caminho Aqui Olha quem que a gente Encontra de novo Aí Porra Mais um Chega mano Não aguento mais Esse inimigo Bom Dar uma puçada na água Aqui Que tem alguns inimigos Escondidos Quando você passa Por cima Na plataforma De madeira Que eles sobem Pra te pegar Desprevenido Dá pra ver Porque eles estão Ali pendurados Tomar cuidado Aqui pra não cair Se eu cair Eu também morro Que é muito fundo Ali Ai cara Que é incrível no Dark Souls Porque você pode Matar dragões Mas não pode Nadar Bom Minha arma Tá quase Quebrando Aqui Puta merda Não tenho nada Que eu possa equipar Será que isso aqui Dá? Não dá Não tenho nada Que os meus atributos Permitam equipar Sem tomar penalidade Puta merda Vou acabar tendo Que equipar Aquele machadinho Bem ruim Essa aqui é boa Mas é lenta Também não dá É Vai machadinho Bom Foda-se Eu vou Com duas mãos Não Muito lento Tem que equipar Com uma mão só Meu dano vai ser Bem Bem mais baixo Agora E Eu não vou voltar Porque os inimigos Vão Ser restaurados Se eu descansar Ou sair da área Então eu vou Tentar matar os inimigos Daqui Enfrentar o boss Com essa arma Que é uma bosta Por pura preguiça Eita Ai 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 Não 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 Enrosca Não Puta Que pariu Já dá Pra ver Que essa arma Aqui é uma delícia Ai Nossa Deve Uma semana Vocês lembram Que esses inimigos Estavam morrendo Com dois golpes Só Tô tendo que dar Uns Quatro ou cinco Agora Eu tô fudido No boss Ih Pelo menos Os backstab Dela Legal Acho que não tem mais nada Por aqui Vamos pro boss Não tem nenhum item Pra restaurar Eu tô fudido Demora mais ainda Pra matar ele E aí O foda é que esse inimigo aqui Ele Esse boss Ele não tem Costas Ele 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 te vê De frente E tem armas Nas costas Também Ele Tem É como se fosse Dois boss Num só Cada lado Ataca com uma estratégia O lado das espadas Obviamente Ele é bem mais rápido Só que o lado Desses porretes Também machuca muito Então o ideal aqui É ficar sempre do lado Mais lento E droga De madeira Eita Ai Ai Não 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 Ai Hum Por uma arma ruim Esse machadinho Tá causando até um bom nano Então Vai ele mesmo Isso Não Ah Toma bilado Ai Eita Caralho Hum Hum Cara Como que ele me acertou Agora Não 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 Ai Falta pouco Por favor Isso Hum 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 Isso Bom Bom pessoal Limpamos a área Podemos ir pra outra região já Não Não voando Mas agora de navio Em alto estilo E eu vou encerrar o vídeo por aqui A gente continua A partir da próxima região No próximo vídeo Curtam ai Se vocês curtiram Me ver sofrendo Usando uma arma porcaria contra um boss Que não é lá essas coisas Inscreva-se no canal se ainda não são inscritos E até o próximo vídeo